Boa noite, presidente, cumprimento os senhores vereadores, o público presente e a todos que estão nos acompanhando e que irão também nos acompanhar mais tarde pelo rádio. Bom, o primeiro assunto que eu trago hoje, presidente, é com relação a uma solicitação que nós fizemos no Parque São Paulo, ali na rua Galilei, com a Avenida Francisco Paris, observam, senhores, que nós temos ali um supermercado na esquina, um supermercado muito movimentado, eu, particularmente, frequento esse supermercado, costumo buscar alguns produtos lá, principalmente verduras, que é de excelente qualidade, e nós detectamos a dificuldade que as pessoas tinham de fazer aquela travessia. trata-se de uma via de mão dupla, portanto, quando tem a movimentação de veículos, passa, por favor, assim, olha lá, quando tem a movimentação de veículos fica muito difícil. isso, pode passar novamente? É só para dar uma olhadinha, que é muito complicado fazer essa travessia. Nós estivemos lá hoje pela manhã, os proprietários nos avisaram que a obra tinha sido realizada, quero agradecer aqui à equipe de trânsito e também ao prefeito Adinho Silva, por ter atendido a nossa solicitação. Pedimos também para que os demais quarteirões acima fossem, assim que possível, realizado, feita também, essa faixa de pedestre, e vamos aguardar. Observe aí que o movimento lá é bastante intenso mesmo. Um local que reside, o vereador Torinho do Mel, ele conhece bem o local, tem trabalhado bastante lá, e juntos nós vamos somar bastante para que o bairro melhore a nossa região cada vez mais. Estamos pedindo aí, também nesse cruzamento da Jorge Haddad com a Rua Ismael de Araújo no Jardim das Estações. Teve um abaixo-sinado lá, pedindo o seguinte, a placa, ela está apagada, aquela outra está sob, do outro lado, está sob uma árvore, ou seja, a árvore está escondendo a placa e não tem a sinalização no solo. Então, nós estamos pedindo para que seja feita a pintura de pare ali no chão, vai ajudar bastante, é um local que já deu alguns acidentes, acidentes leves, que às vezes as pessoas acabam conversando lá e entrando num acordo, mas que há necessidade. O Tenente Sivanato mora nas emediações, conhece bastante o local, fez a fotografia e fez a solicitação para que nós documentássemos isso para a Prefeitura. Tenho certeza que também num futuro próximo, assim que possível, aqueles moradores e os frequentadores dessa região e os condutores, de maneira geral, que passam por essa localidade serão atendidos. A outra matéria também que nós temos é o décimo encontro dos veteranos do décimo terceiro batalhão. Coincidentemente, a Lei Municipal 7.565, de 2011, já se vão seis anos, é uma lei de minha autoria, é uma lei que regulamentou no município o dia do policial militar veterano. Nós falamos o dia do policial veterano porque o policial militar inativo já caiu, agora ficou veterano mesmo. e essa lei, ela deveria ser comemorada no dia 10 de novembro, e vai ter um evento lá no quartel, um evento particular do quartel, interno do quartel, que fez o convite para todos os policiais aposentados e nativos, e nós pedimos para que fosse feita a leitura pura e tão somente. Não vai ser uma solenidade, não, a gente vai fazer uma comemoração simples lá, juntamente com os policiais, com os companheiros, apenas fazendo a leitura do dia alusivo à Lei Municipal 7.565, de 2011. Hoje nós teremos aqui nessa casa, se as comissões assinarem, logicamente, a deliberação e a votação do projeto também da minha autoria, que diminui o valor da multa da poda de árvore. Então eu fiz um levantamento, apenas para que fique registrado aqui para a população que está nos ouvindo, em Ribeirão Preto a multa para a poda irregular de árvore é de reais, em São Carlos é de 102 reais, em Matão é de 488 reais, em Franca é de 239 reais e 99 centavos, em São José do Rio Preto é de 156 reais, e na cidade de São Paulo é de 760 reais, aqui passava de mil reais, ou seja, era mil e 35 reais a multa pela poda de uma árvore, e às vezes a pessoa manda podar duas árvores ou três árvores, então mil e 35 cada árvore greco, vezes 3, 2.070, vezes 2, 2.070, vezes 3, 3.100 e pouco, não é brincadeira. Num momento difícil, eu procurei o prefeito Adinho Silva, eu quero agradecer o prefeito que foi, sensibilizou com a minha proposta, falou que tinha o apoio dele, né, e nós trabalhamos aqui junto com os vereadores, vários valores foram citados, vários percentuais foram citados, né, mas nós conseguimos, no máximo que nós conseguimos para ter uma união dos demais vereadores, foram diminuir na casa dos 50%, que eu já acho que é um valor bastante significativo, né, de qualquer forma, essa lei vai ser deliberada, vai ser votada, e nós vamos falar mais disso no momento mais apropriado na deliberação da lei. Quero lembrar a toda a população de Araraquara e do Estado de São Paulo, em especial ao governador Geraldo Alckmin, que a Polícia Militar está a 1.223 dias sem reajuste salarial. Não é brincadeira, vou repetir para quem não acompanhou os números, a Polícia Militar está a 1.223 dias, mais um minuto, seu presidente, sem reajuste para policiais militares. Não é fácil numa época em que existe a proliferação da droga, não é fácil numa época em que a pessoa está tirando só para ver a vítima cair, não é fácil numa época em que o desemprego está em alta, não é fácil em que, no momento em que o número de homicídios, de sequestros, de assaltos, de roubos, de furtos, e a Polícia Militar está aí 24 horas por dia. Ela é a única que atende 24 horas por dia. Há seis horas fecha o fórum, fecha a prefeitura, fecha, enfim, os bancos, mas a Polícia Militar continua. E ela está a 1.223 dias sem aumento. Nós vamos ficando aqui, seu presidente, em QAP e QRV. Muito obrigado. Obrigado.